C.R. Macedo C.R. Macedo C.R. Macedo O quarto de meia tá todo maquiado, esfora chicote e sela, ganha de qualquer cavalo. Chegou o meu horário, partiu pra o forró. Passou da meia-noite, vaqueiro nunca tá só. Fazer a bombom ela é do mar, não é na cama redonda, mas te levo pro meu céu. Camisa do vaqueiro pra forrar o chão, fazer a bombom ela no cenário do sertão. Não é na cama redonda, mas ela é princesa, que é o mais especial e as luzes é de estrela. Camisa do vaqueiro pra forrar o chão, fazer a bombom ela no cenário do sertão. Não é na cama redonda, mas ela é princesa, que é o mais especial e as luzes é de estrela. Amém!